Ronaldo decidiu se afastar do que mais gosta. Deixou o futebol e explicou que os problemas físicos o impediram de realizar os sonhos da torcida do Corinthians. Pediu desculpas e foi embora. Ele andou pelo mundo. Foi amado. Odiado. Adorado. Sobreviveu a um tratamento de fortalecimento que agora, se sabe, mexeu com sua tireoide. Virou fenômeno vestindo a camisa do Barcelona. Sentiu a tristeza de perder uma copa para um amigo. Zidane foi a força que ele não teve. Sentiu a alegria de ganhar duas. Uma tão jovem que provavelmente mal deu para ele entender o que tinha acontecido. A outra foi a própria ressurreição de uma terrível cirurgia de um joelho estropiado aos olhos do mundo. Dois gols na final contra a Alemanha. A volta ao seu país depois de vestir as camisas dos dois maiores clubes da Itália e dos dois maiores da Espanha. Um retorno glorioso. Títulos. Gols lindos. E com eles a esperança de que ele realizasse o milagre do centenário. E depois da Libertadores. Não conseguiu. Exigiram demais dele. Pensaram que fosse um semideus. Era apenas um rapaz, saído de São Cristóvão, no Rio, que percorreu o mundo realizando sonhos. Tchau. 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 Tchau.